Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiassi, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma singela homenagem ao patrono da educação brasileira, que completaria 100 anos no próximo dia 19 de setembro, o Paulo Freire. Nesse vídeo a gente vai falar de alguns conceitos importantes da obra freiriana para os professores de história, então fica comigo depois da vinheta. Antes de tudo, quero mandar um beijo super especial para os nossos apoiadores no Padrim. Se tu ainda não conhece as recompensas, então, de apoiar o nosso trabalho, dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo. O vídeo de hoje é baseado no livro Dicionário Paulo Freire, da Editora Autêntica, que é organizado pelos professores Danilo R. Streck, Euclides Redin e Jaime José Zitkowski. E esse livro, então, ele contém vários verbetes que são baseados, então, em conceitos que Paulo Freire utilizou nas suas obras, mas também na história de vida do Paulo Freire. E hoje eu selecionei quatro conceitos da obra freiriana para a gente pensar um pouco mais sobre a aula de história e a práxis dos historiadores como um todo. Bom, o primeiro conceito é história e, para Paulo Freire, então, história é um conceito que está presente enquanto a gente se entender em sujeitos histórico-sociais. E aí a gente se compreendeu no nosso papel no mundo, né, a nossa presença no mundo, nosso papel na sociedade e, depois, também, para a gente intervir nessa sociedade, né, e entender as coisas que a gente acha que não está certo e mudar essas coisas. Além disso, a história é importante também para a gente não cair em discursos fatalistas, né, de entender, ah, o mundo sempre foi assim, então, as coisas vão continuar sendo assim. Então, entender, romper com esse discurso fatalista, assim a gente compreende a nossa realidade e constrói um futuro melhor. O segundo conceito é utopia e eu acho que é um conceito super importante para a realidade que a gente tem vivido hoje, que a gente está vivendo uma realidade meio distópica, né, então, a utopia na obra freiriana, ela está estritamente conectada com o fazer pedagógico. E aí, então, pensando a educação como uma ação de aposta no sujeito, né, pensando no futuro desse sujeito. E não só que o sujeito entenda o seu futuro de forma individual, né, o que ele gostaria de cumprir individualmente, mas também coletivamente, né, como eu falei ali no primeiro conceito, é só o seu papel no mundo e a sua compreensão da sua presença no mundo. E aí, para o Paulo Freire, então, a utopia, ela é entendida como algo concreto. Isso é, é um tópico, o tópico não é o irrealizável, a utopia não é o idealismo, é a dialetização dos atos de denunciar e anunciar. O ato de denunciar a estrutura desumanizante e o ato de anunciar a estrutura humanizante. Então, ele vai historicizar essa realidade porque a realidade não é, ela está sendo. O terceiro conceito é tempo. E aí, a gente pensando o que seria da história sem o tempo, né. Numa compreensão de que o tempo é algo singular, é algo que é um processo, é algo que vai falar sobre mudanças, sobre rupturas, sobre permanências. E o tempo, então, numa perspectiva freiriana, ele tem muito a ver com esse processo e reconhecimento das temporalidades nos próprios sujeitos, né. Então, entender que um sujeito, ele é feito de passado, presente e futuro. E aí, o nosso papel, enquanto educadores e educadoras, é fazer com que esses sujeitos reconheçam enquanto portadores de sua história, né. Reconhecendo as suas raízes, reconhecendo de onde vieram e também entendendo para onde eles querem ir, né. Qual o futuro que eles querem alçar. E aí, novamente, tem a ver com uma questão fatalista que eu falei antes, porque o tempo, ele também vai entender que o futuro não é algo dado. O futuro, ele está sendo construído a partir do que a gente faz no presente, né. O quarto conceito é gente e gentificação. Esse conceito tem muito a ver também com humanização. E aí, ele vai falar, então, sobre as gentes e das gentes quererem ser mais. Ou seja, se humanizarem nesse processo. Se humanizarem por se reconhecerem enquanto gente e se reconhecerem enquanto portadores de direitos. Ou seja, buscar a nossa humanização. E lutar, então, lutar e identificar qualquer forma de desumanização, tanto em nível individual quanto coletivo. Bom, para a disciplina de história, as gentes são tudo, né. São o nosso objeto de pesquisa, né. Então, penso que esse conceito é super fundamental para a gente entender a razão de ensinar e aprender história. Enfim, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais curtinho. Tem aqui na referência, então, a referência completa do dicionário Paulo Freire, para quem quiser procurar na internet para comprar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.